A fim de reunião do Conselho Superior, Magistratura Judicial e a Loura do Ano do Recinto-Olo o semana onde aprova a resolução e regula o Serviço Tribunal de Nian para a Prevenção da Pandemia Covid-19. No dia quarta-feira, a conferência e a imprensa em Ralao e a Salão do Encontro Tribunal de Recursos, Caico Lidili, Presidente e Tribunal de Recursos de Alíndio dos Santos, informa que a situação atual no mundo toma a soro com a pandemia Covid-19. Conselho Superior, Magistratura Judicial decidir prolongar o Serviço Tribunal de Recursos no Tribunal Distrital Sira durante a Loura n artificial e à Loura do Ano do Encontro Tribunal de Recursos. O processo de Sernabek está em causa de direitos fundamentais para a Arguido Serniana ou parte Serniana. O processo de crime, por exemplo, caso de Sernabek con lavar que xera, caso de Sernabek Arguido preso, caso de Sernabek Arguido detido, é processo sumário, caso de Sernabek é entregatório, vamos para o Arguido detido. Não vamos para o processo civil, mas para a providência cautelar. Para além de nós, o Conselho de Sernabek ataca, juiz será pelo processo balu, mas que juiz será pelo processo inerácido, ou pelo amor, o dano será pelo reparo. Exemplo concreto, juiz será pelo processo de crime e prescrição. Então, juiz será pelo halo de julgamento. Para o processo de crime e prescrição. E... Ato concreto, já é dané, conselho de desistir, haruka cada juiz, e adorador, o secretário judicial. Começou-se tribunal de curso, o nome é o tribunal de sere, e primeira instância, en el plano, mapa, o serviço 30 días, en el ano. Para o juiz será pelo halo de serviço, o turno. O halo de serviço, o turno, o formular a teneiro, é caso de ser o hanço nebeke ouin. Como explicar o nome, e o batuís será pelo halo de turno, o turno será pelo halo de umano, ser o serviço, na faten, o processo será pelo halo de serviço, e a conclusão, uma atualula sentença, acordo, um outro espaço. Nem o senhor o serviço na faten, e a uma. O líder máximo do Tribunal Neatete e o processo de julgamento nebelado se for limite para a audiência Sira, também o espaço e o Tribunal Distrital Sira, que acumula participantes de barrac no nebel evite a transmissão de covid-19 de distância social. Entretanto, o turdado nebel relata-se da Organização Mundial de Saúde Katak, resiste a causa da pandemia de covid-19 de distância social.